Vamos nessa, com o volante do Brian! Ihuuu! É o volante do Brian em ação, moleque! Que que é isso? Pegada surreal, moleque! É 260 por hora, tá bom? 270, 270, tá bom? Salve, salve, bengados e bengadores! Beleza! Que tá beleza demais! Eu não preciso nem mostrar o meu rosto hoje, A gente já começa o vídeo aí bem objetivo, Começamos a fazer a instalação do volante do Brian, Da Brian Portes, E cara, ficou surreal! É o que eu falo, é um upgrade que o tempo todo você vai estar utilizando, Só de pegar aqui a gente já vê que a pegada vai mudar, Estamos falando de um carro de 450 cavalos com esse volante surreal, Você imagina como que vai ficar da hora tocar esse carro, E pensar que a gente tá sorteando, É reta final dos números, Pode ser você com essa visão surreal, Sorteiobengatv.com.br, Sapeca, vamos continuar a instalação, Tá vendo que tá com algumas luzes no painel, Porque a gente finalizou agora a parte de fazer funcionar, Agora a gente precisa esconder o fio, Jogar tudo pra dentro, Mas o mais difícil está feito, Posso mostrar? Posso? Se liga só, rapaziada. Agora você imagina isso aqui na rua, Conforme a gente tá acelerando, Essas luzinhas começando a subir, Chega no final do RPM, Ela começa a piscar, É Fórmula 1, caralho, É Fórmula 1, O carro dá mais que 300 por hora, O carro tem o aspecto de volante de Fórmula 1, Que agora conforme chega no final do giro, O bagulho começa a piscar, É carro de Fórmula 1, velho, Tem que respeitar 450 cavalos nessa estética surreal, Nessa interna fora do comum, Foi tudo alterado, Volante foi alterado, Painel foi alterado, O ar digital alterado, A multimídia já não precisou ser alterada, Porque já é a maior que tem aí pro ano e modelo do carro 2015 alemão, A manopla foi alterada, Cara, olha só como é um carro completo, irmão, Vocês não imaginam o que é estar aqui dentro, Vocês não imaginam, E vocês precisam imaginar, Por quê? Porque alguém vai ganhar, A gente tá com 91% dos números vendidos, E alguém vai levar esse carro por 4,89 ou até 0,89 centavos, Vamos continuar o trampo aqui, E vamos pra cima de vídeo no YouTube, Mandando conteúdo todo dia, E hoje vai ser um conteúdo brabo, Daqui a pouco nós já vamos sair pra dar um acelero monstro, Aí vocês vão ver como que vai ser louco com esse volante, Marcando o RPM, Piscando a velocidade aqui, A gente consegue mudar algumas informações, Começa a aparecer outras informações pra gente, E de onde que lê todas essas informações? Entrada OBD, rapaziada, Não tem segredo, Não tem segredo, Vai ser somente o OBD que vai dar essas informações aí pro volante, E que volante, hein? Que volante, Vontade de ficar filmando aqui, Duas horas pra vocês sentirem o que é estar aqui dentro desse volante, Então o arco foi colocado novo, As peças aqui é do volante antigo, É por esse motivo que a gente não vai anunciar o volante, A gente vai ficar com o arco do volante aqui, Porque o airbag, Os botões, Essa parte escrito GTI, É tudo do volante original desse carro, Foi trocado somente essa parte de fora, E feito toda a instalação aqui dentro da oficina do Benga TV, Que nunca tinha pego isso aqui pra fazer, Pegou, Conseguiu fazer aí menos de um dia, E tá feito, Agora é passar a fiação e mandar bala. Bom, rapaziada, Volantinho tá instalado, Parte elétrica finalizada, Os fios todos escondidos, Porém, Acionou o aviso do airbag ali, Falei pra vocês que é na entrada OBD, Tá funcionando, Aqui perfeitamente, Dá uma cutucada no acelerador lá, Silvestão, Só pra vocês verem o RPM, Na hora, Tá tudo funcionando, E aí existe um negócio no mercadoria, Chama extensor do OBD, Pra você ficar com duas entradas OBD, Porém, Esse volante, Ele já vem com isso, Pra gente não perder a entrada OBD, Então o volante tá funcionando, Entrou aqui agora o VCDS, Pra gente tirar o aviso do airbag, E fica normalmente a entrada OBD funcionando, Com o volante também, Tá marcando tudo perfeitamente, Vamos tirar esse aviso do airbag, E a gente já vai colocar pra moer, E mostrar acelerando com o volante, Eu tô tentando entender as configurações, Antes de mostrar pra vocês, E eu acho que eu tô começando a entender, Se a gente colocar aqui, Apertar e segurar, A gente entra numa tela, Onde tava 3 mil, Eu coloquei 6 e 700, Que eu acredito que seja o RPM, Agora a gente aperta e volta aqui, Porque ele tava chegando 3, 4 mil, Já tava piscando, Como se fosse o final, Ó, agora não, Eu coloquei 6 e 700, Vamos tentar subir o giro um pouco mais, Eu acho que é isso, Eu acho que é isso, Rapaziada, Eu deixei 6 e 700 então, Pra piscar, Aí a gente tem aqui o outro, Ó, Que é pra baixo, Tô tentando entender o que que é, Ele, Tem que apertar e segurar aqui, A parte segura, Já fica aí pra vocês entenderem, Ele tá mil, Não sei, Pra baixo mil, Não sei, Será que é na reduzida, Quando eu reduzi, Não sei, Não sei, Vamos ter que entender, Mas pelo menos acho que a luzinha, Eu consegui pra piscar 6 e 700, Bom, Tamo de dentro aqui do nosso Golf, GTI Forjadão, 450 cavalos, Que agora tem um volante aí, Maravilhoso, Eu vou colocar aqui, No câmbio manual, Pra mostrar pra vocês, Que a gente configurou bonitinho, Então vamos lá, Conforme vai subindo o giro, Vai ó, Vai, Vai piscando as luzinhas, Até chegar em, Pera aí, Vai ter duas lombadas aqui, Mas o que que a gente fez, A gente configurou então, Pra 6 e 700, Ele começar a piscar, Conforme vai subindo o giro, Ó, O giro vai subindo, Conforme o giro desce, Vai descendo a luzinha, É Fórmula 1, Virou carro de Fórmula 1, Se liga, Agora vou até o talo, Agora vai dar, Vai chegar a primeira inteira, Olha lá, Chegou no limite, Ele deu uma piscadinha, E trocou, Era exatamente isso que eu queria, Por isso que eu configurei 6 e 700, A gente vê aqui também, O RPM, Que tá marcando, Ó, Dá uma reduzida, RPM, Sobe, Ficou top demais, Isso aí, E aí tem outras informações, Que dá pra ir alterando, Né, Tem a temperatura, Do radiador, Não é a temperatura, Do óleo, A voltagem, Da bateria, Aqui seria a pressão, De turbo, Creio que dá pra gente mudar, Eu creio que dá pra gente mudar, Deixa eu dar uma fuçada, Tô conhecendo com vocês, Rapaziada, Vamos lá, Aperta e segurar pra ir pras configurações, O da configuração aqui, Aí você tem que apertar e segurar esse aqui, Quer ver, Eu tinha visto o turbo aqui, Cadê, A turbina tá ali, Cadê, Aqui, A turbina tá aqui, Aperta, Olha lá, Moleque, Bar, Nossa, Será que é de verdade a informação? Deve ser, né, Porque tá do OBD, Caralho, Acabei de falar, Será que fechou o bar? Vamos voltar, Volta, Peraí, Tem que desligar o bagulho, Desliguei, Liguei de novo, Olha lá, Vamos ver se foi, Olha lá, Bar, Nossa, Rapaziada do céu, Não acredito, Não acredito que vai dar certo, Não acredito, Em primeira mão, Estamos conhecendo o volante chinês, Vou falar pra você, Os chinas são zica, Os chinas são zica, O painel nosso é chinês, O volante é chinês, Agora, Olha lá, É, Não tá marcando muito correto, Essa pressão, Nosso carro tem mais ou menos 1.7, De pressão, Olha lá, Agora foi, Agora tá indo, Mais ou menos, Ah, Moleque, Que da hora, Rapaziada, Que isso, Esse carro pode ser seu, Um monstro desse pode ser seu, Sorteio, BengaTV.com.br, Compra número, Mano, Porque quem ganhar esse bagulho, Vai ganhar um carro dos sonhos, Ah, Molecada, Desligar o controle de transição, De novo, Vai, A pressão não é muito precisa, Assim, O valor de pressão não tá muito preciso, Mas já dá pra dar uma brincada, Já dá pra gente fazer uma gracinha, Mostrar no vídeo, Tá louco, Mano, Cockpit ficou animal, Vamos começar o rolê, Colocar a GoPro na cabeça, Que vocês vão sentir a sensação melhor ainda, De estar dentro do Golf, Bom, Vamos lá, Tamo com a GoPro agora, A GoPro, Ela vem no nosso canal aí, Pra gente conseguir fazer uns vídeos, Com mais confiança, Acelerando, Com as duas mãos livres, E também, Pra passar uma emoção da hora, Aí pro inscrito do BengaTV, Entender de perto aí, Como que é tocar um golfão desse aqui, No momento a GoPro, Tá com a câmera no amplo, Não é o ângulo que mais abre, Por que que eu não coloquei no que mais abre, Ou no Superview, Que é o segundo que mais abre, Pra ver se consegue pegar a sensação real aí, Do volante, Pra ficar mais evidente o volante, Do que o que tá acontecendo lá fora, Por mais que nessa imagem aí, Deve tá da hora, Tentei configurar pra não ficar tão pra cima, E vamos nessa, Esse carro é um sonho, Esse carro sempre foi muito bom, Desde o original já foi muito bom, Aí agora do jeito que tá, Com esse volante, Que absurdo, A oficina do Benga, Que experiência incrível, Cara, Isso aqui é o melhor upgrade aí, Já feito no Golf, Tranquilamente, Cara, Meu Deus, Deixa eu mudar a informação aqui, Cara, Esse carro é uma loucura, Então eu acho que essa é a informação, Que a gente vai ficar, A maioria do tempo, A gente conseguiu o valor de pressão, Mas como a gente falou, O carro acelera muito rápido, A informaçãozinha aqui, Não consegue pegar, Exatamente aí, A velocidade, O valor de pressão certinho, Então a velocidade sobe muito rápido, A pressão vai e volta, A pressão vai e volta, Talvez num log aí, Com certeza ficaria bem mais preciso, E conseguiria entender, O quanto tem de pressão esse carro, Por mais que a gente já fez vídeo, É, No YouTube aí, Mostrando pra vocês, O carrinho ficou extremamente usável, Agora com essa suspensão nova, Fizemos um vídeo falando, Mostrando, O que a gente achou no carro, E vamos nessa, O volante do Braia, Comprado na Braia Imports, Então é só digitar no Instagram, Braia Imports, Que você vai achar esse volante aí, Top demais, Esses ledzinhos, Ficou sensacional, E é legal a gente fazer o rolê aí, Com o vidro fechado, Fechar o vidro aqui, Por quê? Porque aí você consegue ver mais as informações, Não entra luz solar, Então é 100% o resultado aí, Que eu tô vendo aqui, Cara, Olha o motoca virando, Olhando o Golf, E é bem normal essa cena, Porque é um carro surreal, Todo mundo que vê de fora assusta, Então conforme o RPM vai subindo, A luzinha vai subindo junto, Aí ela chega a 6,700, Pisca, Troca, A luzinha desce, Então se eu der uma reduzida, A luz sobe, Porque o giro sobe, Se eu troco antes de chegar em 6,700, Não dá tempo dele piscar, Porque eu coloquei o comando, Para 6,700, É um primeiro teste, Vocês viram aí do zero, A gente entendendo como que, Funcionava para piscar, Porque eu tava vendo piscar, Mas tava piscando muito cedo, Né rapaziada, Tava vendo piscar aí, Com 4,000 RPM, Aí não é legal, Vai ficar piscando toda hora, Porque 4,000 RPM, Você chega toda hora, Agora 6,700, Você vai chegar a 6,700 RPM, Só se você tiver com o pé no talo, Acelerando forte, E às vezes pode ser que você esteja acelerando forte, E nem chegue 6,700, E troca, Então essa piscadinha, É a ideia de ser mais ou menos, No fim do giro do carro, Por mais que ele gire um pouco mais, 6,700, Eu não gosto de ficar estilingando muito, Ele dá uma impressão de escape muito alto, Esticando muito, Nossa, dá um medo rapaziada, Porque é um barulho surreal, Só quem conhece de perto, Esse carro, E esse escape que a gente fez, Sabe como que é, Assustador, Aí 450 cavalos puxando, Eu não gosto de ficar deixando subir o giro no talo, Que eu faço uma má impressão, E vamos nessa, moleque, Nossa, esses pipocos é monstro, E essa faixa de giro, Entre 4 e 5, É a faixa melhor do pipoco, Já sempre saia uns pipoquinhos da hora aqui, Isso é uma nave, né cara, E a pegada muda, hein rapaziada, Como a gente falou, Foi um volante que foi remodelado, Então ele foi refeito aqui do lado, Para ficar em uma pegada mais esportiva, Placa do Benga fazendo barulho aqui, Já falei que eu odeio barulho em carro, Mano, você é louco, Barulho ruim, né, Barulho bom, Barulho de motor, Escape eu gosto, Ó, Você viu a piscada e trocou a 200 e tanto, A 200 e sei lá quanto, Porque eu estava prestando atenção na pista, Piscou, pum, trocou, Eu acho que ficou configurado certinho, mano, Bom, de novo, Presta atenção, Da hora, tio, Tá louco, mano, Esse carro é muito monstro, Atinge altas velocidades muito rápido, Você nem percebe do nada, Você já está mais que 200 e tanto, velho, Olha só, mano, É o peido junto com a piscadinha, O peido na troca de marcha com a piscadinha, Ficou muito louco, mano, Que upgrade fantástico, velho, Que upgrade fantástico, Esse carro ficou um sonho, Tá finalizado a estética, Tanto interna quanto externa, O carrinho ficou muito bem montado, Muito bem pensado, cara, Pensar que um inscrito nosso vai ganhar um bagulho desse, É surreal, mano, Mais uma, Piscou, trocou, mano, Que da hora, velho, Se a gente colocasse 6,600, Talvez ia piscar um pouquinho mais, Mas do jeito que está, Ele está piscando bem na troca, Eu achei que ficou da hora sim, hein, Se liga de novo, Agora não, Agora ele não piscou, Rapaziada, Vamos ver se a gente consegue descer o RPM Para 6,600, Então aperta e segura aqui, Venhamos para a configuração, Dá para fazer andando mesmo, hein, Aperta e segura do outro lado, Abriu aqui, Aí a gente tem que ir na setinha para cima, Que é o do RPM, Aperta e segura, 6 e, Vamos por 6,600, Para ver como que fica, Agora, Mais uma reduzida, Vamos ver de segundinha, Não piscou também a segundinha, É adaptação, Rapaziada, Estou conhecendo o volante junto com vocês, Deixa eu sair dessa tela, Para sair dessa tela, Eu só estou conseguindo assim, Desliga, E aí liga de novo, Aperta os dois juntos, Liga de novo, Bora, Continuar o rolezinho, Vamos ver se, Vamos ver se vai piscar de novo, Colocando 6,600, De terceira, Eu acho melhor, Vai ter que reduzir aqui, Porque senão a terceira vai esticar muito, Vamos ver se dá tempo, Vai de terceira mesmo, Vai dar tempo suave, Olha lá, Ficou, Agora ficou da hora, Agora deu uma piscadinha ali, Tem que ver se de segunda marcha, Ele está chegando em 6,500, Ou 6,600, Para piscar, Vamos tentar dar uma reduzida rápida aqui, Segundinha, Bora, É, a segunda não está piscando, Então a segunda muito provavelmente não está atingindo 6,500, 6,600, Ele está trocando um pouco antes, Lembrando que esse carro tem um mapa de câmbio, Então cada marcha é um tanto de pressão, Cada marcha é um tanto de giro, Isso aí tudo programado para ser um carro rápido, E usável na pista, Então a segunda marcha não está atingindo 6,600, Então o correto é deixar ali pelo menos 6,500, 6,400 para a gente ver se de segunda marcha vai piscar também, Porém aí quando chegar em marchas maiores, Ele vai dar uma piscada um pouco antes e depois trocar, Para vocês entenderem, E é tudo você que configura, Vamos lá, De novo, Aperte segurança da esquerda, Abriu a opção, Não sei se vocês estão conseguindo ver na GoPro, Mas para vocês entenderem a ideia, Abriu aqui a opção, Olha lá, E aí meu monstro, Tamo junto caralho, Vamos bem cara, Da hora mano, Eu fico feliz para caralho com esses bagunhos, De verdade rapaziada, É mó satisfação mano, Escreto o nosso flagranoso no meio do vídeo, Não tem coisa melhor tio, Você é louco, Vamos lá, Voltando então, Vamos ver se a gente vai conseguir fazer piscar a segunda marcha, De novo, Entrar no menuzinho, Para cima aqui, Vamos colocar, Então seis e, Vamos colocar seis e quatrocentos, Aí eu vou desligar, Aqui o volante, Aperto os dois, Liga de novo, Bora, Olha o inscrito aí, Da hora, Tamo junto, Você aqui de, Aqui de Campinas mesmo? Da hora, Tamo junto, Satisfação, Valeu irmão, É, E agora, Só de sair nessa, Eu já vi piscando de segunda aqui, Então a seis e quatrocentos, Deu certo, Para piscar de segunda, Vamos deixar por hora seis e quatrocentos, No vídeo, Para ele piscar todas as marchas então, De primeira, Segunda, Terceira, Quarta, E de quinta para sexta, E a sexta acaba, O câmbio do carro não vai piscar, Porque sexta marcha é a última marcha, Da hora é demais mano, Já vamos testar mais aqui, Já mostro aí para vocês, Bom, Vamos lá, Tô de primeirinha aqui ó, Você lê cara, Então piscou, Perfeito, Segundinha piscou também rapaziada, É isso, Achamos meio termo, Achamos meio termo, Vamos deixar seis e quatrocentos, Para piscar de primeira, Segunda, A partir da terceira, A gente sabe que já estava, Porque a seis e seiscentos, Já estava já, O carinha ficou bravo aqui, Achando que eu tô fazendo com ele, Não tem nada com ele não, Tamo fazendo conteúdo mesmo, Para o meu inscrito, Benga TV, Vambora, Segundinha vai piscar hein, Vai piscar, Piscou moleque, Tesão rapaziada, Caralho mano, O bagulho ficou monstro hein, Ficou monstro mano, É Fórmula 1, A terceira, Piscou também, Trocou, Achamos meio termo moleque, Bom demais velho, Você tá doido mano, Carrinho é um tesão, Carrinho é um sonho mano, Esse gol foi embaçado, Por favor, É o volante do Brian, Naturalmente você já vira o Brian no bagulho, Você pega um volante desse, Um carro desse, Você é louco velho, Vamos nessa, Com o volante do Brian, É o volante do Brian em ação moleque, Que que é isso, Pegada surreal moleque, É 260 por hora, Tá bom, 270, 270, Tá bom, 270, Tá lindo, Tá maravilhoso, Bicho, Você tá louco, Bagulho forte desse mano, Caralho velho, Como que é forte o GT, Mano, Tem que respeitar, Projetão insano, Mano, Insano, Qualquer coisinha, 270, Mano, Esse é um golfe montado pelo Benga TV, Que alguém vai ganhar muito em breve, Um verdadeiro sonho, Conjuntinho chinês, Show de bola, Vamos finalizando o vídeo, Muito feliz, Muito animado, Em produzir conteúdo, E deixar o nosso golfe, Cada dia mais completo, Fechou? Solta o like, Tamo junto, Aquele abraço, Bengados e bem adeusos.